Eu sou o Rafael Psicólogo e junto com o Cone, o Jean é um dos personagens com uma das falhas que mais temos, mas é uma das que mais escondemos. Vocês voltaram e hoje vamos refletir sobre Jean Kirsten, de Amboy. Tem espolha do anime, não tem do mangá, vamos lá. Não é um titã, não tem sangue real, não tem sangue Ackerman, não é conhecido por ser um grande líder como Erwin, não é conhecido pela sua inteligência como é o caso do Armin. Esse é o Jean, o homem que queria apenas uma vida fácil, uma vida tranquila, num ambiente de Shingeki. Aí também quer demais, né? Se bem que tem uma galera que tem vida fácil em Shingeki. Um homem que tem ali como sua marca principal a sinceridade. Desde o primeiro episódio que ele aparece, ele fala o que pensa, mesmo quando isso machuca o outro. No começo eu vi ele como uma contrapartida do Eren. O Eren é bastante motivado e idealista. O Jean não tem motivação para derrotar os titãs e de nenhuma maneira é idealista. Ele só quer ter uma vida calma e pacífica. Quem nunca, né? Ele queria viver uma vida tranquila na polícia militar, ter uma família, ficar longe dos titãs. Eu, você, cada um de nós tem a sua própria zona de conforto. Nossos cérebros anseiam por estabilidade, familiaridade, conforto. Se pensarmos na possibilidade de fazer algo misterioso que não conhecemos, a resposta inicial do nosso cérebro é o medo. A incerteza pode significar risco. Risco físico, psicológico. Por isso, tanto gostamos dessa zona. Jean está apenas querendo algo que muita gente queria fazer. Estar na zona de conforto implica familiaridade, segurança. Geralmente gostamos de ficar nela para ficarmos livres de ansiedade ou de preocupações. Nada mais justo. O neurocientista Joey Dispenza fala que por dia temos em média 60 a 70 mil pensamentos. Desses, 90% são os mesmos que do dia anterior. Esses pensamentos levam às mesmas escolhas. Essas escolhas levam aos mesmos hábitos. As ações que tomamos como resultado desses hábitos levam às mesmas emoções. As emoções que sentimos reforçam os pensamentos que temos pensado. Ou seja, entramos meio que num loop. Se esses hábitos são positivos, isso pode ser bom. Se forem negativos, pode ser um problema. E a história do Jean é essa. É alguém que tenta lutar contra a zona de conforto. Lutar contra o seu egoísmo. Egoísmo, talvez? Bom, o egoísmo faz parte da natureza humana. Afinal, quer ver algo mais cotidiano do que ver apenas o nosso próprio lado? É estar dirigindo e quando você vê alguém mais lento, você fala... Poxa, essa pessoa é roda presa. Não sabe dirigir. Quando alguém passa de você, essa pessoa é um maluco. Ou seja, você está na velocidade perfeita. Não os outros. Essa maneira dele de falar o que pensa remete muito à ideia de impulsividade. Na verdade, as duas coisas estão bastante interligadas. E, obviamente, esse comportamento em excesso pode trazer um prejuízo pra gente. Tanto em performance, afinal, a força de vontade refere-se ao esforço que fazemos para controlar nosso comportamento impulsivo, quanto à nossa relação com os outros. Ele aparece, ele fala o que pensa pro Eren, independente se o Eren vai gostar ou não. Ele vê a Mikasa, acha que o cabelo dela é bonito e fala que o cabelo dela tá bonito. A tomada de decisão faz parte do córtex pré-frontal, que é a parte pensante do cérebro. É a última parte do cérebro a amadurecer e vai acontecer lá por volta dos 20 anos de idade. A tomada de decisão é uma parte importante da função cerebral nessa parte do cérebro. Isso explica, por exemplo, a nossa tomada de decisão mais impulsiva na adolescência. Ainda é origina, mas... Pessoas com TDAH têm um atraso ainda maior na maturidade dessa parte do cérebro, o que pode explicar alguns dos traços impulsivos que eles têm. Uma forma de lidar com a impulsividade é saber de fato qual tipo de impulsividade você tem e com o que. A impulsividade do Jean, na maioria das vezes, é uma impulsividade funcional. É basicamente uma vantagem, já que ele é rápido em ler situações e decidir, às vezes, de forma rápida. Como quando o esquadrão está sendo dizimado pelos titãs e o Jean se questiona. Eu tenho o direito de ter uma função de responsabilidade? Ele tem esse pensamento e logo depois ele começa a gritar e chamar todo mundo pra ir pro QG. Jogando totalmente esse pensamento que ele teve pra fora. E aí com isso ele salva praticamente todo mundo. Porém se culpa bastante por aqueles que morreram no processo. E quando você se sente culpado como líder, até a escolha certa parece errada. Na terceira temporada, na cena que eles derrotam o Heine, a Ranji cogita firmemente matar o titã blindado. Mas ele questiona ela, já que ela não estava fazendo questionamentos. Ela não estava sendo ela mesma naquele momento. Então ele pede pra ela esperar e traz pra ela uma outra perspectiva. Só que essa perspectiva dele dá errado. A titã carroça chega e resgata o Heine. Caraca, dejavô, essa cena é igual Zena dessa agora do Flock. O bicho salvou o Flock, né? E o Jean vendo que sua decisão tinha dado errado, ele fica ali mais uma vez se culpando por ter errado mais uma decisão. Fatos e o ambiente vão modelando a perspectiva do Jean quanto a esse egoísmo. E uma pessoa extremamente importante nisso pro Jean é o nosso querido Marco. Que viu algo no Jean que no começo poucos percebiam. O tanto que ele se autoconhece. Jean conhece seu egoísmo? Conhece seus medos? E por isso que o Marco fala que ele será um bom líder. Porque ele conhece os próprios medos. É mais fácil ele conhecer os medos dos outros e entendê-los. Com isso podemos dizer que a morte do Marco foi ali um evento que marcou muito ele. O seu amigo tinha partido e ele nem sabia como de fato aquilo tinha acontecido. E é por lembrar desse elogio que o Marco fez a ele. E também da forma que o Eren agia, que ele tanto criticava. Mas que de certa forma ele admirava. Afinal, o Eren tinha algo que ele buscava. Que era esse idealismo, essa vontade, essa motivação. É juntando essas duas coisas que o Jean decide entrar na tropa de exploração. Ao invés de teoricamente, né, teoricamente, escolher o caminho mais fácil. O caminho que ele tanto queria. Depois daí, Jean passa a ter uma vida desconfortável. Totalmente o oposto daquilo que ele queria. No assalto à Capela Reis, Jean teve que matar a primeira pessoa na sua vida. E isso muda a maneira dele de ver o mundo. O Jean está o tempo todo em dissonância cognitiva. Criado por Leon Festinger, dissonância cognitiva é um termo para o estado de desconforto sentido quando dois ou mais modos de pensamento se contradizem. O Jean é bem empático, não quer ferir ninguém. Só que às vezes ele precisa ferir alguém para proteger as pessoas que ele gosta. Jean antes não queria confrontar os seus medos. Sempre quis ficar no seu lugar de conforto. E aos poucos ele vai percebendo que isso não ajuda muito ele. Inibição é uma característica central da autorregulação. que se refere ao processo pelo qual as pessoas iniciam, ajustam, interrompem, param ou mudam pensamentos, sentimentos ou ações para efetivar a realização de objetivos. Todos nós temos gatilhos que podem fazer a gente exagerar às vezes. Se soubermos quais são esses gatilhos, podemos estar mais no controle de nós mesmos. Há pouco tempo atrás, eu era bem reativo. Bem no sentido de como Jean era. Alguém falava algo para mim e eu sempre pensava em revidar aquilo. É como se eu quisesse que de alguma forma a outra pessoa entendesse meu ponto de vista. Eu demorei muito para me livrar disso. E eu só percebi isso quando eu me dei conta que eu não preciso que todo mundo concorde comigo. Ou que eu precise lidar com todo mundo. Ninguém precisa. Ou seja, aquela pessoa deve encontrar o próprio caminho dela. E eu não preciso gastar energia com isso. Por isso a importância de conhecer suas fraquezas, seus gatilhos. E como o Marco falou, o Jean conhecia bem isso. E essa é a grande marca da mudança dele. O Jean reconhece para o Armin que ele não era um bom líder quanto ele. E reconhecer aquilo fez total diferença para o Armin derrotar o Berthold. Fez o Armin se preparar. O Jean, ele mesmo com medo, mesmo se sentindo inferior em alguns momentos. Ele tenta superar isso para conseguir motivar ali as pessoas para um objetivo. É como se ele cometesse a ação para evitar o medo. É como se fosse a melhor defesa é o ataque. Esse é um dos reflexos de um personagem que esteve o tempo inteiro lutando contra a zona de conforto. Tentando sair dela. Com uma voz interior dizendo pra ficar. Só que sair da zona de conforto vai gerar dores, arrependimentos. A zona de conforto é ótima, mas às vezes é importante sair dela. Principalmente nos momentos onde temos que fazer uma transição. Onde precisamos crescer, se transformar. Se você não pode sair da zona de conforto, você vai ter total dificuldade com mudanças. E o pior, com seu próprio crescimento. Você pode parar de começar a fazer coisas que dão inclusive sentido a sua vida por causa disso. Por querer ficar nela. Confrontar seu medo em vez de recuar traz uma sensação de realização e de poder. Toda vez que você enfrenta o seu medo, você ganha confiança e sua ansiedade perde força. Passa a mensagem para o seu cérebro de que você pode tolerar aquilo. Que é difícil, mas não é impossível. Não é o fim do mundo. Basicamente, toda vez que você confronta o seu medo, você acumula evidências de que é capaz de lidar com ele. O Jean chama a responsabilidade para si e pede para o Levi que ele mesmo ali tome providências quanto ao Marlo e a Hit. Ou seja, apesar dele relutar, ele sempre estava ali tentando de alguma forma vencer suas próprias inseguranças. Justamente porque ele conhecia elas. E é isso que o Marco tinha falado pra ele. Quando tem ali o time skip, vemos mais uma vez um Jean bem amadurecido. No episódio 6 da quarta temporada, Jean não hesitou em jogar um míssil na pique. Mesmo com o Falco ali na frente dele. Ele precisava concluir a missão. E naquele momento ele mostrava que não era mais o mesmo de antes. Nesse momento, percebemos como ele aceitou sua condição ali de soldado. E que ele de fato tinha começado a priorizar os amigos ao invés dos inimigos. Jean agora tinha desenvolvido um maior autocontrole. Tá, pensa no autocontrole como um músculo. Embora o trabalho duro possa esgotar o músculo a curto prazo, o músculo ficará mais forte com o tempo. À medida que você continuar a trabalhá-lo. O pesquisador Roy Balmeister e seus colegas mostraram um estudo em que o autocontrole dependia dos níveis de glicose no sangue. Que exercê-lo meio que reduz esses níveis. Comprovando essa relação que indicaria que sim, o autocontrole é limitado. Porém, pesquisas recentes como a do psicólogo Misael Slint mostrou que incentivos, percepções individuais de dificuldade de tarefa, crenças pessoais sobre força de vontade, assim como mudanças de humor, tudo isso parece influenciar nossa capacidade de autocontrole. Ou seja, o autocontrole não seria um recurso simplesmente limitado. Motivação, atenção e vigilância podem sim ajudar a gente a ter ele com mais frequência. No episódio da morte da Sasha, fica evidente o tanto que ele está mais no controle de suas próprias emoções. E com isso, de suas ações, ele tem a oportunidade de se vingar da Gabi. Mas ele evita naquele momento tomar uma decisão precipitada. Ele percebe que aquela ação não ajudaria em nada, seria apenas um ato de vingança. Ou seja, apesar dele ter mudado bastante e se tornado alguém mais decidido no que precisa ser feito como um soldado, John continua não aceitando o que ele tem que fazer. Ele só quer que aquilo acabe o mais rápido possível. O professor de psiquiatria Julian Ford fala que existem dois modos, o modo de sobrevivência e o modo de aprendizagem. Nessa situação da morte da Sasha, John estava passando pelo modo de sobrevivência, devido à carga de estresse que ele recebeu por acabar de ver uma situação desesperadora. Ou seja, seu alarme límbico é agora impactado pela menor provocação. Enviando repetidamente agora mensagens para que ele tenha luta, fuga ou congelamento. Isso desencadeia uma série de mudanças, tanto cardiovascular como neural também. O córtex pré-frontal e o dorso lateral são desligados, abrindo portas aos seus impulsos e fortes emoções negativas. Sua atenção está focada na busca de ameaças reais ou imaginárias. E é claro que os recursos que você precisa para se alcalmar são significativamente reduzidos. Jean, nessa hora difícil, reagiu no modo de sobrevivência, quase atinge a Gabi. Mas logo depois ele agiu no modo de aprendizagem, ele utilizou a autorregulação. A autorregulação envolve fazer uma pausa entre um sentimento e uma ação, ou seja, substituir e alterar suas respostas. Ele, que era um dos personagens mais impulsivos da série, parece agora conseguir desenvolver essa autorregulação. E vemos isso em outras ações, afinal, ele foi um personagem que não deixou-se levar por idealismos ou extremismos. E isso exigiu bastante esforço dele e bastantes custos. O neuropsiquiatra Victor Frankli fala, Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Ou seja, Jean é um dos personagens mais livres na série, justamente por conhecer as suas próprias fraquezas. E isso fez com que ele assumisse um cargo de liderança. Se ele tivesse se mantido como antes, jamais ele teria conseguido isso. Jean é um reflexo da maturidade em Shingeki. E ele se torna um líder de uma forma extremamente natural. Agora um líder mais confiante. Com menos arrependimentos. Ele tinha aprendido com Levi ainda na terceira temporada, que se lamentar não ia adiantar mais. E aí, mais uma vez, ele tem a chance de ter tudo aquilo que ele queria. Uma vida tranquila. Sua vida com sua esposa, longe de problemas, tranquila. E ele é tentado por isso, os pensamentos continuam na mente dele. Mas ele fala que não se perdoaria se ele escolhesse esse caminho. Ou seja, se ele escolhesse essa opção mais fácil, o problema dele não acabaria. Porque ele provavelmente sempre pensaria no que poderia ter feito por muito tempo. Nesse momento fica evidente, Jean estava no controle. Justamente porque ele sabia das suas fraquezas. Sabia, do que queria. Talvez é por isso que você se identificou com Jean. Às vezes somos egoístas, impulsivos. Pensamos que se de fato somos boas pessoas, se estamos fazendo a escolha certa. Temos dúvidas sobre o que fazemos. Nos arrependemos, fazemos coisas que não queremos apenas por ter que jogar o jogo da vida. Duvidamos da nossa capacidade. Tudo isso é reflexo do Jean. E é bem provável que você tenha se identificado com algum desses fatores. Jean mostra pra gente que falhar é basicamente a primeira tentativa de aprendizagem. E que às vezes o egoísta é simplesmente alguém que se conhece muito bem. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Curta, se inscreva e compartilhe.